Olá, novas formas de diálogo com os leitores. A escritora Lívia Garcia Rosa, nossa entrevistada de hoje, encontrou no Facebook um canal de interação com o seu público. Agora reuniu em um livro faces várias das reflexões já eletronicamente veiculadas. Como se deu este processo de transposição é o que a gente fica sabendo na conversa com Lívia Garcia Rosa. Antes de leituras, olhares trágicos e doces sobre o nosso cotidiano. A gente analisa os livros A Riqueza do Mundo de Lia Luft e Crônicas para Jovens de Ferreira Goulart. Agora o Leituras conversa com Lívia Garcia Rosa. Lívia, vamos começar aqui com o seu novo livro, Faces, que eu erroneamente li como fácil. Não tem problema. Mas é uma proposta interessante, porque você imprime exatamente aquilo que você publica no Facebook. Quer dizer, você transporta para o livro um material feito para uma outra linguagem. Como é que foi isso? Pois é, essa que foi a questão, porque a minha proposta, quer dizer, quando eu entrei no Facebook, eu não fui, quer dizer, eu não entrei, eu fui entrada, né? Eu não entendi quando eu caí ali dentro, não entendi nada. Mas eu fui me organizando, enfim, vendo as coisas, como é que as pessoas interagiam, o que as pessoas publicavam, né? O que as pessoas escreviam ali, qual era a proposta daquilo, né? É uma rede de relacionamentos, evidentemente. Mas o que se dizia mais, enfim, e eu aí pensei, bom, eu sou escritora, o que eu posso fazer aqui? Escrever, né? E escrever o quê? Aí que entrou a minha proposta. Eu tentei, né, e o livro é o resultado disso, escrever de uma forma literária, né? Porque nós temos apenas 420 caracteres para postar, que é pouco, né? Mas eu tentei escrever, assim, não sei se posso chamar de micro-contos, entende? Quer dizer, qual poderia ser a nomenclatura para isso? Eu, no Facebook se chama post, quer dizer, você faz uns posts, né? E isso veio vindo, veio vindo, isso desde 2009, 2010, nós estamos em 2011, e, de repente, eu estava com uma massa de posts, assim, razoável, né? E conversando com a editora, no caso, foi a Record, acharam interessante que fosse publicado, porque seria uma ideia original, né? Você publicar um livro que viesse, né? Que a origem dele fosse o Facebook, né? O meu é o primeiro do gênero, nesse sentido. E aí foi dividido em... Não é bem em etapas, enfim, mas em temas, né? Infância, o que mais, né? O cotidiano... Criança, família, cotidiano... Criança, família e tal... Criança, família e tal... Esquenários de literatura... Até que vieram as pensatas, né? Que são, enfim, os pensamentos. E aí o livro saiu, né? Eu fiz uma introdução para o livro e o livro saiu. Está tendo uma repercussão muito boa, muito boa. Porque o que aconteceu, quer dizer, no meu Facebook, foi que ele... Ele cresceu de uma forma extraordinária, né? É... São quantos seguidores, mais ou menos, hoje? Porque tem essa coisa dos seguidores, né? Eu estou com o maior problema com isso, porque o meu Facebook está lotado, né? Eu estou com... Você tem um... Lota quando você faz 5 mil seguidores. Que, no caso, seguidores é mais para Twitter, né? E são pessoas que entram, ficam seus face friends, né? Amigos. E aí entraram todos esses e vieram entrando, e vieram entrando. E hoje em dia tem pessoas muito interessantes. Pessoas não só da área de literatura, que tem muita gente, mas pessoas de outras áreas, né? De artes plásticas, de música, do esporte, jornalistas. Tem muitos, muitos, muitos. Então, tem pessoas que postam músicas. Eu também posto música, mas não é, enfim, o meu forte, né? O seu objetivo é o literário mesmo, né? Aí você... Agora é interessante, porque você cria essas... Que são quase que micro-contos... Não seriam micro-contos, né? Mas uma coisa assim mais voltada à questão da crônica, né? Me pareceu muito uma tentativa, assim, de se fazer, nesse pouco espaço, uma crônica familiar. Então, quer dizer, deixando que o próprio fato, minimamente contado, né? Por uma questão de espaço, suscitasse numa interpretação, né? Quer dizer, me pareceu muito esse exercício. É por aí mesmo a sua intenção? É isso mesmo, Maurício. Quer dizer, porque, na verdade, é o leitor que complementa o texto, que dá o sentido ao texto e que complementa o trabalho, o nosso trabalho, né? Então, eu lancei, quer dizer, eu acho... Não sei do que se chegou, assim, próximo. Muitos se chamaram de aforismos, né? Mas era o que me ocorria, quer dizer, eu escrevia o que me ocorria. Agora, como escritora, eu ganhei muito desse processo. Porque me é mais fácil escrever romance. Eu dizer isso é uma coisa meio, assim, absurda. Mas é o seguinte, é porque é uma história que vai se desenvolvendo, né? Paulatinamente, enfim, até ela terminar, né? Então, você embarca e vai com aqueles personagens e com aquelas situações, situações que são criadas, etc. E isso, o conto, né? Sempre foi uma estrutura narrativa bastante difícil para mim. Quer dizer, o conto, ele provoca a minha inteligência, provoca a minha sensibilidade. Porque ele tem que ter... Ele exige muito do autor, né? Ele exige precisão, ele exige que o autor seja sintético. Ele exige concisão, ele exige que você lasse o autor, você pegue o autor logo no início do relato. Enfim, ele exige um final surpreendente. Enfim, ele te exige tanto que eu sempre achei escrever contos, sempre que eu estou às voltas com contos, e quase sempre estou também, eu fico muito ligada, né? Porque é uma estrutura que me desafia, né? Como escritora, né? Então, eu acho muito interessante. E esses aforismos, então, me desafiaram mais ainda, porque eu tenho um espaço exíguo para dar aquele recadinho ali, para escrever aquilo, e de uma forma literária, né? Que é uma coisa que eu me exijo, porque aí é a minha forma.